Quem retornou ao cargo de secretária municipal de Agricultura e Pesca de Caxias foi Luciana Soares, formada engenheira agrônoma pela Universidade Federal do Piauí, com especialização em ensino de genética pela Universidade Estadual do Maranhão e mestre em agricultura tropical pela Universidade Federal do Piauí. A gestora foi nomeada pelo prefeito de Caxias, Fábio Gentil, em abril de 2018 e por quase três anos desenvolveu um trabalho que elevou a capacidade técnica da agricultura do município, com a construção de parcerias importantes com a Embrapa, capacitação de trabalhadores rurais e a administração de projetos importantes como produção de ovos caipiras, assistência técnica, distribuição de sementes e o programa de aquisição de alimentos, o PAA. Eu fico muito feliz pela recondução ao cargo, nós esperamos que nesses próximos anos nós possamos desenvolver um trabalho cada vez melhor, para que a Secretaria de Agricultura tenha um destaque merecido, que principalmente cuide da nossa zona rural e desenvolva o setor agrário. Não só o agrário, como a questão do abastecimento, como no momento nós fazemos parte da gestão dos mercados públicos e praças de alimentação da nossa cidade. À frente de uma secretaria que administra os mercados da cidade e dialoga com a produção e abastecimento, o desafio é fazer mais pela agricultura. Nesta terça-feira, a secretária esteve reunida com os trabalhadores do mercado central como parte das atividades da nova gestão. Ou seja, a partir de agora, é mão na massa para mostrar muitos resultados. Hoje em Caxias são 825 povoados, só aqui no mercado são quase 600 blocos, em torno de 400 permissionários. Na praça de alimentação vai mais de 20. Então, assim, são pessoas que a gente tem que trabalhar dia a dia para que cada vez melhore, seja na questão do atendimento, na questão da limpeza, e principalmente o desenvolvimento da agricultura, para que essas pessoas possam estar abastecendo o nosso mercado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.